Segue em frente, vira a esquerda, aquela ali é mais escura Para o carro, abaixa o banco, vai começar a loucura O carro tá balançando, o fogo tá aumentando E na piroca eu vou sentando, vou sentando Pode vir, pode botar, pode vir, pode socar A rua tá escura se alguém me motiva Segue em frente, vira a esquerda, aquela ali é mais escura Para o carro, abaixa o banco, vai começar a loucura O carro tá balançando, o fogo tá aumentando E na piroca eu vou sentando, vou sentando Pode vir, pode botar, pode vir, pode socar A rua tá escura se alguém me motiva A rua tá escura se alguém me motiva Pode vir, pode botar, pode vir, pode socar A rua tá escura se alguém me motiva 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 A rua tá escura se alguém me motiva